Sim, receba! Bora, bora, bora explorar! A água gelada do desafio! Atravessar a ilha! Olha os girinhos de sapo! Vou tentar pegar um pra você ver! Tá vendo isso aqui? É uma pedra! Não dá pra comer isso! Podemos ver que seres humanos também habitam esse lugar aqui! Vou seguir aqui, gente! Só pra zoar mesmo! Enquanto eles estão na água, eu sou preto! Eu não gosto de água gelada não! Então vou passar por aqui! Bom dia! Começando mais um vídeo! Opa! Você sai catando com a vaca aqui! Mais eu consegui! Sim, receba! Começando mais um vlog! Galera, estamos no meio do rio! Começando a explorar! Vou começar um pouquinho embaixo que eu tomei sem voz hoje! Tô gripado! Mas a meta é só ir! Giovanna tá por aqui! Os meninos estão aqui também! Felipe! E aí? A água tá gelada? Se tiver, eu já sou fresco com esses trens! Isso tem que ser com a equipe! A pessoa que dura é psicológica! Bora, bora! Bora, bora! Bora explorar! Ai, a água gelada do... Nossa, eu não gosto de água assim de jeito nenhum! Lá tá gelada! Nossa, eu não gosto de água assim de jeito nenhum! Eu sou fresco, gente! Espaga assim! Ô, não gosto... Olha que graça, caramba! Segura, Felipe! Segura dentro d'água, Pia! É pior que azeda! É! Bora, bora, bora! Que brilho! Que brilho! Que brilho! Ô, velho! Não gosto de água assim de jeito nenhum, cara! Nossa! Não gosto! Não, não precisa! Vai no meio! Vai no meio! Vai no meio! É meio bugado! Tem hora! É meio! É blusa! Bora! Não! 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 Qual é a chama mais aí? Pode gritar! Ah! Ah, esses caras são muito legais! Olha! É, velho! Você veio de tênis? Ó, ó! Tá vendo? Aqui! É, eu podia ter molhado o sapato e... indo embora de chinela, né? Mas não pensa! Desafio! Atravessar a ilha! Ô, Charles! Se você for assim até lá, tem que... Não dá, não! Tem que ser de tênis! Ai! Minha chinela! Posso perder essa chinela, não! Eu perco a roupa, mas eu não perco a chinela! Ó, tá alivinhando! Que? As pernas! Ah, nossa! Essa piada já foi mais cedo, já! Olha os girinhos de sapo, ó! Você vê? Vou tentar pegar um pra você ver! Tá! Tá! Peguei! Eu peguei o girinho de sapo! Aí, ó! Sai fora! Aí, ó! Que eu não sumo! Para quem nunca viu! Aí, gente, ó! Que belezinha! Dois! Ah, tomar água pra lá! Lá eu morrei! Joga fora! Bora, bora, bora! Oi, João! Oi! O que é que foi, gente? Onde eu passei! O que é que foi, gente? Tô pensando em pegar meu coturno, mas se eu peguei... Nossa, mas você tá... Você já tá aqui! Você largou? Você largou? Você largou essa pessoa? Aí, galera, deixa eu olhar pra não ser sobre a música! Logo de mim? Não! Não! É só pra não... Se você cair, ó, Carlos, você derruba até o único! Vem cá! Oi, Igor! Ei! Peguei três! Agora vai ficar pegando sapo daqui pra... Não, podia ter entregado uma bateria, eu não pensei! Vambora, vambora! Olha, gente! Olha os bichinhos, ó! Um pouquinho depois você pega, mas vai rebezando! Solta esse! Já tinha falado pra você o seguinte, ó! Já entrei no lugar pra mapear o terreno sem chinelo, não dá! Não, até de chinelo você não aguentou! É, de chinelo já é zoado! Bora seguir viagem, bora seguir! O quê? Oxe, já parou de gravar? Para aí, porque agora tem que equilibrar, ó! Vai! É, é melhor ir pra pedra agora! Vou passar pra pedra ali só essa parte! Ô! Sabe o pior? Olha, o ruim não é ruim! O ruim é só certeza que ele que tem, velho! Uhul! Oi! Falou! Vou até não de 10! É assim mesmo! Ô! A meta ir até lá na frente, ó! Até naquela pedra, mano! Aqui já começa a corredeira! Aqui já vem gente! Tô gravando tudo! Eu vou andar em um lugar desse aqui, ó! Tá vendo isso aqui? É uma pedra! Joga fora! Não dá pra comer! Beleza! Aqui ó! Aqui ó! Já podemos ver aqui! Seres humanos também! Habitou esse lugar aqui ó! Cinza! Pau desse aqui ó! Bom se chegar de manhã! Pra dar uma aquecida! É! Exatamente! Já faz academia, cardio, não tem desculpa! Olha! Receba! Mostra aí como é que é! Olha! É isso aí ó! Vocês estão... Vai pegando a manhã! Vai pegando a manhã! Aqui! Muito bom! É uma vegetação! Aqui ó! Dá pra ver aqui! Fogo! Seres humanos já habitaram esse lugar! Exatamente! Há muitos anos atrás! E já bebiam! Aqui ó! Bebe e deixa aqui ó! Cerveja com mim aqui, cara! Não presta! Não presta! Não é nem branco! É! Nunca vi! É a cerveja do Paraguai! Vários bebê ruins! Não vou mostrar a marca, mas é uma garrafa que também não presta! Nenhuma presta! Nenhuma presta! Nenhuma presta! Tá vendo? Aqui ó! Ele não deixou nem a gente gravar o meme ali! Já falou que era pato de cachorro pra dizer que era de onça! Aqui ó! Sobrevivência! Ó! Não! Mentira! Não é nada não! Vamos seguir! Vamos seguir! Aranha! Vai te impedir! Proteção! De ser comido por um irmão! É proteção! Exatamente! Isso aqui é o bicho que te comeria! Vai te impedir! Isso aqui é o bicho que te comeria! Olha! Pula! Barry Grills vai ser brasileira! Fica difícil até para me passar, crede! Não desista dos seus sonhos, se não tiver uma padaria eu procure outra. Vamos seguir, vamos seguir. E pedras no caminho, não chute, guarde todas, faça um castelo. Achei que era de fazer enchar, mas ainda não. É só mato. Aqui temos uma espécie rara. Muitas pessoas já habitaram esse local. Aqui, olha! Aqui, olha! O que? Opa! O pessoal aqui já era dessa. Não era mesopotâmico, mas já fumava. Já acabava com a vida antes dela começar. Dá não, cara! Para andar nesse aqui você é besta! Dá, tem que estar mole! Aqui, olha! O que tem mais? Eu não vou correr! Fala aí para nós! Bora, bora, bora! O aranha! Oh my God! O que tem aí? O que tem aí? O local? Calma! Calma! O local de maquina! Aqui, olha! Ixi! Sai de perto! Sai de perto! Aqui, olha! Realmente, não é brincadeira! Não, mano! Agora saindo da parte zoeira! Olha! Olha o despacho! Aqui, olha! Vela vermelha! Bebida aqui! Para você ver, gente! Na pré-história o povo já fazia macumba já! Ela da mãe! Cuidado! Estou sozinho! Se uma vela dessa cai num tempo seco desse, vai... Não é, rapaz! Esgrama é dupla! Mas aí dá chantinho! Não foi ela que pôs fogo em seguida? Não foi ela que pôs fogo em seguida não? É, aí eu não sei! Verdade, né? Isso a gente nunca vai saber! Nunca! Nunca saberemos! Vem nos próximos capítulos! Nunca tirar revelado! E a gente segue! E eu tô sem voz! Por quê? Porque eu tô gripado! É agora... Voltar ao caminho difícil! E aqui seguiremos caminho! Vai! E aqui seguiremos caminho! Nessa grande floresta! O que faremos? Comer peixe! Eu tô querendo é sair dessa água gelada! Gelo! Já vou! Oi! Tem um buraco aí! Eu tô aqui! Cuidado! Obrigado por avisar! Água gelada! Olha o tanto que aqui tá fundo! Olha! Olha aí, ó! O hipopótamo de bigode! Já veio! O que é o lajeiro? Aqui é um lajeiro! Ele é reto esse lajeiro aqui! Pode ir reto aqui, ó! Vai aqui onde tá aqui, ó! Vou na árvore! Vou na árvore! Não vai por aí não! Pisa um reto pisando, Igor! Felipe, não gruda em mim! Sempre derrubado! Eu tô observando aqui como é que é! Eu tô com medo, filho! Eu tô com o celular bem aqui, ó! Ó! Eu tô com o celular bem aqui! Eu também! Olha lá o meu laje! Eu tô pondo a mão lá em cima pra derrubar aí! Vou cair dentro da água, mas não vai molhar! Aqui eu vou na apareceu do mesmo! Agora eu vou cair! Não apareceu do nada! Ai, gulinha de água gelada! Ai, minha bunda! Ai, minha bunda! Sai! 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 Sai gelada da gota! Eu não gosto de água assim de jeito nenhum, cara! Minho do Iquara! Pô! Minho do Iquara! Sempre fui, filho! Agora tem água quente! Eu tô correndo da água aí! Você vai, dois! Agora são exatamente... Eu tô correndo da água aí! Você vai entrar na Arapuca! Chega distinho aí! Você vai fazer o que aí? Por aqui! Vamos ver o que vai dar! Ah, filho! Fica de boa! Faz seu vídeo aí, pô! Vou seguir aqui, gente! Vou seguir aqui! Só pra... Só pra zoar mesmo! Vou seguir! Enquanto eles estão na água... Eu sou fresco! Eu não gosto de água gelada, não! Então eu vou passar por aqui! Eu falei, se cuida com o seu vídeo aí que eu me viro, não falei? Afinal das contas, tô na sua frente! Com direito à queda! O cara tá me esperando! Eu sumi no meio do mato, tô gravando o vídeo e ele me esperando! Aqui tá tudo marcado! Aqui tá tudo marcado, não tá, ô Carlos? Não? Rapaz, meu! Tomei uma bundada ali num barro! Tá marcado, não tá? Minha bunda! Não tá? Ai Deus! Tem que ir! Eu meti a mão e a bunda, como é que eu não sujei a bunda? Ô! Ela fez barulho quando você pisa no rabo do cachorro! Vamos ali! Cadê, João? Eu não ia ficar preso nos espinhos? Parece que você ficou preso nas pedras! Não, saco não, pedra! Chegamos! Depois de 200 quilômetros! Chegamos na metade! Chegamos na metade! O Wesley vai por aí não! É espinho! É espinho do nada! Eu tô aqui! Ele tá lá ainda! Ei bicho lerdo! Agora tá preso na água! Eu tô aqui! Vai vivendo! Tá me intimando aqui atrás de mim, cara! As ideias! As ideias desses caras! Caraca! Você vê isso tudo descalço, Carlos! Não! Ele veio a metade de chinelo! A meta é chegar lá, é! É! Lá onde é que negócio? Que negócio? Não! É só lama! Eu entrei até lá! Ah, tá! O que eu fiz aqui é barro! Cuidado! Sozinho! Vamos por ali, ó! A ilha vai até no meio! Vamos por ali, ó! Toma banho, Giovanna! Toma banho! Tem que tomar cuidado, isso aqui é pedra! Mentir meu joelho na pedra! Exatamente! Tem que tomar cuidado! Tô falando aqui, ó! Vamos por aqui, ué! Pule na beirada, tango! É barro! É barro! É barro seco! Ué! Barro seco é melhor, ué! Barro molhado afunda! Então vamos atravessar a seco! Ué! É o que eu tô falando! Eu já fiz isso uma vez! Por que eu não faço mais uma? Passar quatro! Passar quatro! É barro! É barro! É barro! É barro! É barro! Eita bexiga! Morreu mais dentro! É doido, é? Que que foi? Fiz o copoão na frente! Ué! Lúcia! Ué! Ué! Poupar um pouco de bateria da GoPro! Filipe! Vou com o celular agora! Bora, bora, bora! Vamos seguir, vamos seguir! Vamos seguir! Vai ser grande mesmo! Vamos seguir! Vem cá, vem cá! O que foi? Espin! É eu! Agora tu ficou longe! Ô, 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 ô! Cuidado! Chegando aí, ó! Bem mais fácil! Sem água gelada! O que o que o que nós faz agora? Na volta nós pega de curso e sai correndo! Cansou das histórias? Olha, aqui dá pra ver que é um lugar que já foi habitado! É... Nem que seja pelos Maias! Que é o antigo Império Inca! Mas faz parte! E tomate! Dá pra ver que as pessoas eram um pouco... Tomate! Ó, o pessoal aqui já existia, né? Cerou informação! Cícero, informação! Meu Deus! Cícero, pelo menos é... Como é que podemos falar aqui? Guia, né? O guia, né, cara? Estamos tendo, estamos tendo! Estamos chegando! Ô, o Luan da XJ tá lá cozinho, tá? Tá lá! Ele falou que ia ficar lá! Segui, segui, segui! Tamo indo! Tamo indo! Não acaba mais! Pedra e pedra! Mais pedra! Tá lá! O Luan da XJ tá lá! O Luan da XJ vai chegar na onde mesmo? Tem vários banheiros naturais aqui, né? Ó! Ai! Giovanna! Informação! Os nossos lençóis... Calado, você é um poeta! Deus ver se perdendo nesse cinturão! Tá bom! Essas pedras, elas são tipo... Pedras vulcânicas, né? É! Tá parecendo pedra vulcânica, né? Tá bem interessante! Daqui a pouco sai lava dela! Tem que tomar cuidado, tá? Pra ver! Hein? Chão! Mais chão! Mais chão! Cara! A nossa cintura vai bater aqui! A água pega lava de boa, assim, ó! Tranquilinho! Eu já vi uma vez que aquela... Não tem aquelas partes redondas? É isso que aquilo lá já sumiu! De água! É bem provável mesmo! Mas some! Eita, Giovanna! Pois não caiu! O quê? Ó! O vento... A brisa! Bacana deve estar no meio agora! Ó! 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 A brisa! Eita! Gente, estamos na praia! É! Praia de Copacabana! Aqui temos um belo rio! Com sua bela paisagem! Até que chega aqui... Uma baleia! Se entupindo! Faltando água, oxigênio, comida! Ela está aqui subindo até o nível do mar! Aqui... Um anfitrião! Um cara das florestas! Meditando! Meditando! Aqui! Juntos! Londra! Longos do peixe! Ele faz o negócio de jogar água! É! Ele faz o negócio de jogar água! Que negócio? Por que está valendo junto? Se eu jogar água! Então vai! Você está com água tendo em mim! Não! Mas eu joguei para lá! Ah! Meu Deus! Se os caras aprontam! Parece que o outro cara morre e fica enxado! Enxado! Mais um lugar desse aqui! Ô gente! Ele é amigo! Está Nebuli! Não! Não denuncie o vídeo! Pelo amor de Deus! E processar! Processar! Olha lá! E morreu! Eu juro nada! Se o Wesley fica uns dois minutos ali deitado de costas! Aparece um monte de polícia ali! Não foi isso! Os caras vão ver lá da pista! Vai chamar a polícia! Para falar o que aconteceu! Vai! Vai gente! Vamos! É verdade! Foi aqui que tiraram a foto! Vai Cicelão! Vai que eu sou o próximo a passar! Eu quero que alguém se pegue no celular! Que nem desesto! Eu passei por aqui! Tá liso esse trem! Pega aqui! Agora! O que é isso? É uma aranha! É um sapo! Não! É o Igor! É um acarinídeo! Iu! Aqui está forte! Vai não Felipe! Ô cuidado! Porque a água está forte! Na hora de voltar! Olha! Olha! Não tinha levado Felipe! Não faz isso não! Olha! Olha! Segura! Rapaz! Ele levou uma pancada na canela! Apagou! A água ficou forte! Tem que ter uma cuidado! Vamos Mesão! Você consegue! Essa é a Giovanna maniadinha! Por que será? Me jogaram! Ou que você mergulhou! Não! Me jogaram! Pegaram uma pessoa sinceramente! Aí você mergulhou! Depois! É! É! Estamos voltando! Depois de atravessar o rio! Sai fora! Olha! Muralha! Os caras não deixam nem o grado! É a hora que eu começo a gravar para todo mundo! Vamos seguir caminho! Voltar para o acampamento! Aqui não tem acampamento! Mas está fluindo! Ah! Vamos levar essa árvore aí! Para nós jogar lá na água e sair flutuando! Dá certo! Eu acho melhor a gente pegar um pedaço! Esse pedaço aqui! Olha! Você deve só que quebrar? Nada! É só você sentar em cima! É só você sentar em cima! Que quebra! É um mais doido que o outro aqui nessa trilha! Quebra! O pau! Meu Deus! É isso aí! Esse personagem está muito pausado ali! Só tem isso, mano! É! Não! Não quero! Só quero que você quebrinha o pau! Vai mais isso! Ai! Olha! Eu tenho peso! Ah! Não! É o Wesley! Deixa eu descer! É! Eu também não tô mais nada! Por causa do Wesley! Venê feito! Bora aí! Que coisa! Oi! Voltando embora! Arrumação! Olha! Arrumação! Não mesmo! Ai! Ai! Tem um doido ali, ó! Dificuldade de vocês, hein! Não! Tá mexendo saco! Eu coloquei ela dentro da água também! Bora, Zão! Bora, filho! Vambora! Águia boa, cara! Aqui! Ah! Ah! Olha! Rapaziada! Chegamos aqui no outro pedaço aqui da trilha! Olha o patinão lá embaixo! Uma ponte aqui abandonada! Toda desjogada! O carro passando lá em cima! Nossa! Que diferente, hein! Opa! Segura! Ficou secar! Ficou secar! Ficou secar! Galeração! Estareia estareiawd!!! Agora! Ficou secar! Ficou secar!